Residencial ou comercial? Depende, depende do público, tá? E só por isso a gente já admira você mais ainda, porque não são todos os profissionais que conseguem chegar nesse mercado de alto padrão. Como é que foi? Porque aí é um mercado bastante restrito, exigente. A Bia é recém-casada, bom, recém-casada já deu um ano. Vai fazer dois anos. Então a Bia tá naquele processo de começar a construir a vida, construir a casa. E daqui a pouco você vai contratar a Flávia aqui pra fazer o trabalho de decoração. Bom, Flávia, então você nos contou o início da sua carreira, quando começou a dar a virada, você já tava entendendo mais do negócio, segura. Começou com clientes corporativos. Que momento você entra nesse de alto padrão? Não, do jeito que eu quero. Pessoal, peço desculpas hoje pela minha voz, tá bom? A paleta de cores padrão e você tem que usar isso. Mas na casa não, imagina. Especialmente se for uma franquia, né? Exatamente. Aí você escolhe o detalhe. Ah, não. Mas eu acho que esse vai ser melhor. Então eu acho que é muito legal, assim. Um grande sonho meu é realmente ter... Você ainda não decorou a sua casa, não fez... Eu tô muito animada. É uma área que eu gosto muito. E eu acho que entre o comercial e o residencial, no residencial a gente tem muito mais liberdade também pra criar, pra imaginar. Eu imagino que no corporativo tem lá. É isso. Excelente. Bia, o que você tá achando? Isso, a nossa empresa também atende muito, muito bem. Porque a gente desenvolveu todo o processo da nossa empresa hoje pra atender o corporativo com essa forma. Mais ágil, mais prático. Então, uma família. Imagine, o corporativo não tem isso. É jogo rápido, é muito funcionalidade. Praticido, oito meses, nove... E isso, um cliente apenas, né? Construção, tudo pronto, vem a parte de interiores. Gente, pode colocar aí, né? Oito meses, às vezes um ano. Porque até a... Vamos supor, construção da casa. Terreno, história, provação. Porque também eles têm mais empresas. Então isso, ele confia no seu trabalho e ele vai... Flávio, eu tenho outra empresa, eu tenho um outro negócio, eu tenho... Ou seja, o volume é muito maior. Você vai ter vários projetos pra fazer, enquanto que aquela residência de alto padrão é um único projeto. Porém, é um projeto pra vida toda, como você disse. E talvez você tenha... Em seis, oito meses, você fica com um cliente residencial, entendeu? Mais giro, mais giro. Por quê? Mas o corporativo, você faz mais rápido, recebe mais rápido. É muito... Porque é o sonho da pessoa. E ela vai viver anos ali. É uma dança. Enquanto a outra é uma dança de jazz, Mas o residencial é uma dança lenta. É uma valsa. É uma valsa. Então, por quê? E rapidez no ganho, ele é muito mais rápido. Por quê? Vamos pensar juntos. O cliente corporativo, ele venta a minha empresa, contrata, ele quer o projeto assim, quer tudo pronto em menos de três meses. Porque ele precisa inaugurar, ou ele precisa... A empresa precisa ir pra frente. O ponto tá arrugado, eu preciso faturar. Exatamente. Já o residencial, se você quer estabilidade, Mas o cliente corporativo tem uma coisa muito boa. Se você... O público de alto padrão do residencial vale muito mais apenas do que o corporativo. Uhum. O corporativo vai tentar... O corporativo... Espremer o orçamento, né? Sim, com certeza. Ele tem um budget pra atingir... Até o cliente de alto padrão também tem, tá, gente? Eu trabalho com o cliente de alto padrão, Mas não é por isso que a gente não tem um budget pra trabalhar. Claro. E aí Música Obrigado.